Hora certa pra você renovar aquela gaveta de lingerie, comprar pijamas agora no inverno. Distribuidora de lingerie, certo Patrícia? Certinho. Continua a promoção colorida. Promoção colorida em 5 vezes sem juros. Gente, não é brincadeira não. 5 vezes sem juros pra compras acima de 30 reais. Acima de 30 reais, 5 vezes sem juros, você dá um cheque pra dezembro. Brincadeira isso? Dá uma olhadinha, olha. Pijamas em seda, não é isso? Tem robes, tem chachofes, camisolas, pijama longo, bem quentinho pro inverno. Tem a Barbie. E aqui a promoção, é bolinha, bolinha verde. Olha quantos modelos de pijama pra você. Olha que graça. R$19,90 é isso? R$19,90, tem vários modelos com botão pra facilitar a lavamentação por R$19,90. Olha, show, show. Dá uma olhada aqui, olha. Neste balcão, aqui é a bolinha cor de rosa, né? R$5,90 a peça. R$5,90 a cada peça, várias cores, renda antialérgica, com meia taça, sem meia taça e ainda pagando em 5 vezes sem juros. Ah, dá pra comprar muito. Agora, homens, dá uma olhadinha nas cuecas aqui da distribuidora de lingerie. Isso, cuecas, bolinha vermelha por R$2,90. Não esqueça, os dias dos pais estão chegando. Olha, e pro seu namorado também. Então, hora certa pra você correr pra cá. Um preço desse não dá pra perder. É muito importante você passar por aqui, hein? Shopping Virapuera. Shopping Centro Plata. Aricanduva. Shopping Tenha. E Vila Mariana. Meu, meia 38033. Corre pra cá, distribuidora de lingerie. Corre pra cá, distribuidora de lingerie. Corre pra cá, distribuidora de lingerie.